E aí Não tem chave não o carro, mano Bem, eu já fiz ligação direta, mas tudo bem Uuuu, aaaaah Olha eu andando com o carro Super pilota Você antes que eu bata esse carro Eu apanho Gente, como é que eu desligo o carro? Lá em cima tem um... Lá em cima tem um coisa de motor Apertei o P Apertei o P Ei, doideira ela Centena a noite inteira, velho Tô morrendo de dor Quer passar a maquiagem? Na hora que Matheus mandou eu guardar tudo Eu guardei... Olha! Eu não tinha visto esse lugar não, velho Caneta Travesseiro Saia longa Gente, eu posso pegar saia longa Fone de ouvido Ah Matheus, sabe o que eu tava jogando hoje? Rabu 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 Mais galã de gasolina Aperto 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 Mais uma vez, problema de seu crime Eu não quero morrer, eu te amo Você vai morrer Eu tô com a caveira na minha cabeça E eu posso tirar e botar ela Tô com a caveira significa morte Então eu acho que Suas horas tá contada aí Olha aqui do lado do meu nome E aí eu posso tirar ela Ela ativou o PVP, ela ativou o PVP Iego, bate nela, Iego Agora vem Vou tancar ela, vou tancar ela na porrada Tancar ela na porrada, Matheus Ativou o PVP Desativei Ela vai Querer me pegar na covardia, ela vai ativar Bate e corre Não, mas eu reparo aí, deixa eu testar Como é que acontece na minha mão Como é que acontece na minha mão Eu acho que eu não posso bater em vocês e só eu ativo na mão Teste, teste, pode sim Teste, pode sim, teste Pra você ver, eu vou lhe tacar Eu vou lhe deitar na porrada Eu vou lhe deitar na porrada Eu vou lhe deitar na bala Eu vou lhe deitar na bala Eu vou lhe deitar Eu vou lhe deitar Eu vou deitar você na bala, hein É, você fica verde, Matheus Eu vou deitar você na bala Pode bater, né? Vou deitar você na bala, hein? Matheus disse que verde é que a gente bate, né? Então, eu vou bater em você, você tá verde É, eu vou deitar você na bala É, eu vou deitar você na bala Eu vou deitar você na bala Eu vou deitar você na bala Eu nem tenho a mira boa Ai, fodeu, você apertou o quê? E aí, você? Ai, fodeu Eu fiz o quê? Eu gritei, foi? Foda, você gritou Eu gritei? Fecha a porta, então Eu vou subir no entorno Fecha Você dá um beijo na minha cachorra, peraí Eu quero que os ingredientes me peguem Ah, você gritou? Você gritou, caralho Vai dar merda aqui Tá lescada, porra, fodeu A musiquinha tá diferente Um cigarro aqui, velho Tá foda Cadê Lucas, você é meu editor? Editor? Editor Tem a clipeira que ele é dentro do começo do canal Eu queria ter tempo bom aqui naquela época É, tempo bom, ó E o rato aqui, Matheus, morto aqui Costura, caçador Tá, não, Arthur? Eu toque em nossa casa aqui em cima, velho Fui de pé, filho? Eu fui Por que eu só tenho uma chave de fenda Eu fico meio assim No, rapazes que tem pau aí, velho Só pega aí, pô Viu, velho, você vem no carro, né? Mas não tá não, no carro, velho, rapaz Tá horrível Será que você deixava mais ter ruído? Tem o que levar nessas casas aí? Tem o que levar nessas casas aí? Velho, até o presente momento Nada Excelente Voltei Gente, eu tô com fome Eu tô repensando em comer esse rato cru Meu Deus, cara Essa porra desse rato Eu tô com fome Eu só tenho semente e ovo Como rato aí, caralho? Eu tenho bolo de guacá Eu vou comer bolo de guacá Bolo de quê? Guacá? Bolo de guacá Guacamole É G, U, A, G, K É o quê? É, a G, U, A, é isso aí G, U, A Café, quem não sabe Quem não sabe Ele é seu boneco G, G de queijo U, A G, G, A Quaga? Não sei É G de queijo U, A G de queijo É fora esse povo ter a língua presa, né? E aí Sofremos É G de queijo G, G, G É G de queijo É Q, pô É que é que é falar Q, caralho G de queijo U, E U, A, na verdade G de gato G de gato A Quaga Quaga Tá vendo aqui, ó? Lê aí, quaca. Eu vou comer ele. Homem, portanto que não seja um rato. Ui! Tem que até você resolver se aventurar sem mim, foi? Com certeza. Oxe, por quê? Se a gente for esperar a tua, a gente é fodido, minha filha. A gente tava aprendendo a ler. Mas eu tenho um APA. E eu, uma pistola M9. Eu tenho um barato, eu posso comer barata crua. Sinta-se à vontade. Você pode tudo, minha filha. É o quê, véi? Detalhe bobo. Ele me deu um vídeo de tristeza. Detalhe bobo, se você for ver toda a qualidade dele. Gente, cadê vocês? Eu tô aqui em cima, velho. Eu tô aqui, né? Que legal, pão, né? A gente tava. Vai contar você, então. Se liga, eu tô com os livros aqui pra gente ler, tá ligado? E aí, como é que eu grito mesmo? Pra eu gritar? Quando chegar aí? Pode gritar. Eu não tô perto. Meu Deus do céu. Eu tô aqui, Diego. Tô não. Tô não. Olha, gente, meu pneu tá aqui. Não quero levar meu pneu pra casa, não. Vai, tô lá. Quebra já? Aparece. Eu vou pedir pros anjos, cantarem por mim. É provezano. É guinha. É ninguém, não, então. Provezanox. É você. Eu também quero saber onde vocês estão. Tô no galpão aqui. Tô descendo, tô descendo. Então eu consigo me enfiar nesse negócio de galinha, se eu ficar agachada? Não. Eu acho que não. Não, eu só posso cavar a cova. E cavar buraco. A gente teve que pegar um animal e botar aqui no estábulo. Não vi nenhum bicho ainda, nenhum viado. Só Matheus. Serve também, traz ele. E eu não caibo aí. Quem disse? A gente... A gente... A gente empurra até cair B. Gente, eu achei uma chave de fenda no chão. Eu que joguei porque ela tá quebrada. Quebrada não, tá quase quebrada. Eu acho que ela não tá não, Diego. Tá bem usadinho. Véi, eu achei no meio do mato. Você vê aqui, foi capinar um lote. Eu fui aí dropar essa chave. Deixa eu ver se ela tá quebrada. Ai! Ela aí. Eu chamei a Rafa também pra facção, pô. Ela dela não aparece, não. Vem aqui, Matheus. Tá, euro boa. Nem de você gosta. Daz está com a boca da merda. Foda, meu amigo. Vem aqui. Eita, bicho ignorando. Excelente. Ô, Diego, Diego. Vem aqui, vem aqui. Tenho, mano. Eu não posso mais bater em vocês. Porque eu nunca pude. Eu ativei o negócio. Porque eu não posso bater em vocês. Porque eu não ativei. Diego tinha ativado. Porque eu ativei pra bater nele. E tinha como bater. Ele não tinha ativado, não. Mas o meu tava podendo ele bater. É, Diego. Acho que a chave de venda que eu achei era sua mesmo, viu? Ó. Ah, aí você me quebra, né, papai? Eu vou até ler aqui logo. Aí, tem mais um livro de culinária aqui. Demora pra ler? Um livro de engenharia elétrica. Demora um bocadinho. Metalúrgica. Ah, a Fabi vai pegar um livro aqui pra ler. Eu tô lendo aqui. Ela não sabe ler. Ela não sabe ler. Eita, livro com a Maguta. Vai ter que começar ali também. E vou começar a desmontar algumas coisinhas. Pera que eu vou botar um hang aqui. Pera aí. Vou deixar a Lena aí. Fecha a porta lá. Tá fechada a porta? Eu acho que tá. Não, tá aberta. Deixa eu abrir. Você vai lá? Eu abri. Vamos lá. Vou subir. Vou ficar lá no meu quartinho. Rozinha. Pra cá. E aí? Vai, eu tô toda dolorida. Sabe o que é isso? Academia. Eu sei, mas acontece que eu tô com uma dor insuportável. Deita. Caralho, rapidão agora. Não, mentira. Vou botar meu cuscuz aqui. Eu acho que só tá pior, vai. Porque eu tenho... Botar meu cuscuz. Pera aí. Essas paradinhas que você tá lendo, ele vai agilizar algumas coisinhas. Então, quando você lê, você vai ter que colocar algumas coisas em prática, tá ligado? Mas a gente vê aí o que pode ser feito. Qual coisa você lê é esse de carapetaria que eu tô coisando aqui. Depois. Diego já saiu daqui, foi? Foi? Matheus? Matheus? Menino? Menino? Oxente. Eu caí, foi? Não, não, não. Eu tava concentrado aqui no Valorant. Ah, não é compre não. Não, não é compre não. Me dou. Rapaz, o cabelo me deu uma bala lá. O que mais eu jogo o Vavá também. Eu queria comprar a Zicinova que saiu. Rapaz, é muito caro. Você é doido. É, a Vandal é 70 reais. Cadê? Peço pra ir, goi ele. A Vandal. É, a Vandal. Ele tá pobrinho, véi. Aí ele compra você e você me dropa. Ele tá, ele tá pobrinho. Mas é isso que é massa, a faca é massa. Eu queria pegar unicamente, assim, se eu pegar assim, eu já estaria com a vida ganha, sabe? É, você acaba sempre botar uma facada da faca da faca, tá quase 500 ou 400 reais. Véi, eu tava falando com o menino que jogou, ele pagou 200 reais na Vandal e na faca. Eu falo, ele pagou 190, mas eu arredondei pra 200, porque pra mim praticamente é 200, porque é quebradinho o valor. Aí ele falou que só a faca, ou só a Vandal era 70 conto, ou seja, a faca foi mais cara. Eu acho que eles encarecem demais no Vavá, véi. O LOL não é tão caro não. É, porque o pessoal paga. Eu acho que a única skin do LOL que lançaram, que realmente foi uma facada, foi aquela skin da Arya, que custava 2 salários mínimo. Não sei se você viu a polêmica, mas por algum motivo, um jogador desenhou uma skin e botou uma assinatura. Aí a skin ficou no valor de 2 mil reais, literalmente. Em qual jogo? LOL. Né, a skin do Faker, né, aquele jogador lá. Exatamente, ele fez uma skin da Arya, que custava 2 mil reais. E teve gente que comprou. Tá doido. Eu até pensei em arrumar um salário mínimo. Até pensei em se falar, não, vou voltar, porque tipo assim, eu ganhei skin no Vavá, ou no LOL. No Vavá eu não ganhei, porque eu ganhei a conta com skin. Só que eu fui burra e não troquei a senha. Aí, quando eu parei de dar atenção, a pessoa trocou. Aí, o que que aconteceu? Eu pensei, porra, eu vou botar a H da Marcha e vou pegar a skin. Só que agora eu acho o Paia, né? O ligamento era solteira, era uma coisa. Agora eu comprometo e dei outra. Vou fazer algo se passar por mim. Só que tem uns caba que dá dinheiro mesmo. Véi, é... Eu jogava em uma conta e ela custou, na época, 350 reais. Tipo, só eu jogava. Eu era a dona da conta. E ela até falou, nossa, Rafa, troca a senha. E eu sempre ficava, ai, depois eu troco, depois eu troco, depois eu troco. Nunca troquei. Quando eu fui trocar, eu já tinha trocado a senha, porque a gente tinha parado de se falar. E onde você arrumou essa conta? É, com o Andigo Gado. Ele comprou a conta de um amigo dele. Porque tinha as skins que eu gostava. Sabe a skin de brinquedo? Aham. A Fanta o brinquedo. Eu tenho ela aí. Então, ó. É, na conta de minha spec de brinquedo. Minha popou. E a saqueadora. E aí, tipo assim, eu amava aquelas skins. Ele foi e comprou a conta. E ele me deu. E ele até falou, ai, Rafa, troca a senha pra você ficar com a conta pra você. Só que na época eu fui burra, não troquei essa bosta. E tomei no meu cu. É, no LoL também ganhei bastante, assim, bastante não. Mas se você comparar que em três meses eu ganhei, eu faturei quatro skins, tá melhor que nada, né? Melhor que nada. De graça? De grátis? De graça até resta na testa. De graça até um caixão. De grátis. Aí eu até pensei em tentar voltar a agadar pessoas, mas agora é pai. Não acho certo. Um dia desses ele tava me mandando mensagem, falando que sentia a falta de jogar comigo. E o que ele falou foi sentir a falta da gente rindo e brincando, de eu lhe dando skin, você ficando toda feliz e me agradecendo. Oxe. Eu juro pra vocês que a resposta dele foi essa. E aí eu fiquei... E é? Pô, me dê outra. Que eu já mando um áudio agora muito contente. Oi! E sabe o que é o melhor? Esse menino namora. Não, vai acabar. Porra, demora do caralho pra ler um livro, depois que acabar aqui eu vou ler a Masterchef. Né, velho? Eu tô aqui até agora. Pare, pô. Se você parar de ler, ele continua onde você parou, pô. Não tá. Não precisa ficar aí prisão nele, não. Mas a Rafaela não continua não, agora sabe ler. Tá, não parou de ler e esquecer. Eu tô comendo também, tá, irmão? Vocês que são homens. Tem nem homens aqui, não. Você é homem, Matheus? São, sim. Matheus, você é homem? Moleque, é eu. Se uma menina chega pra vocês e fala assim. Se eu não namorasse, eu pegaria você. O que é que você dizia? É uma puta. Puta. É puta. Porque eu tava procurando a mensagem pra provar, e aí eu encontrei a mensagem em tu. Se eu morasse perto de você e não namorasse, eu ia te fazer muito, muito feliz, juro. Eu tô tentando achar a mensagem que ele mandou, só que eu não lembro em que canto que ele mandou. Não vou achar, velho. Não vou achar, velho, a mensagem. Oi, eu ia ver a Operator Arachis na minha loja, velho. Meu Deus, como eu queria ser rico. Achei! É mais vergonhoso a palavra real que ele mandou. Caralho, é bem vergonhoso isso, viu? Como é que eu achava isso aqui normal? É que eu ganhei a Vesquim, né? Foi literalmente isso aqui, ó. Você lembra quando eu te diz a Vesquim? Saudade demais. A gente era tão feliz, cheirosa. Ave Maria. Pois é, fi. Ih, eu não tenho livro aqui que eu não posso ler, não, viu? Tá falando que eu não tenho livro de aprendizagem suficiente. É, pô, você tem que começar pelo level 1, depois você passa pro level 2, depois você passa pro level 3. Ih, ele ficou online bem agora. Deixa eu sair da conversa, porque só é que ele manda mensagem e eu visualizo bem na hora, né? Ó, tem um livro de carpintaria aí, é. É bom pra... Tô lendo, tô lendo já. Ó, eu vou jogar uma ranqueada no Valorant, viu? Rapaz, joga em duas. Vai lá, mate. Hoje já é 9,50, não joga em duas não, não. Eu pedi você ir embora. Você sabe como é que troca a senha do Vavá? Lá na Riot Account, lá no site. Riot Account. A minha. Ah, tem serra aí em algum lugar aí? Serra? Eu lembro que você tinha pego, eu acho. Serra? Eu não tenho um serra. Por que você tem um serra? Falou, velho, até amanhã aí. Ei, valeu, Godão. Boa play, Melina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tem ou não? Tem ou não? Eu tenho uma chave de fenda. E uma chave de gaço. Chave de quê? Isso aqui? Chave de roda. Ih, mas eu tô sem serra. Erra. Erra, eu não tenho não. Eu posso andar enquanto eu tô... Ou não? Não. Se você andar ele para de ler, mas tipo, como no caso desse, ele continua dando onde você tava. É isso aí, Elana. Ei. Oi, Derela. Bota onde, Matheus? Aí não, não corta em cima, velho. Deve ter coisa. Derrube tudo, Ren. De tudo. Fala assim com ela, não. Fala boa com você também. Fala assim comigo, não. Sota o cabelo. Olha, esquerda, mano. Tá aí, quer que eu só tô com... Eu só tô com fósforo aqui. Eu tenho fósforo. Eu tinha. Deve tá no carro, meu fósforo. Matheus me emprestou o esquerdo dele aqui. Tá no carro, tá no carro, tá no carro. O meu bique. Eu emprestei o bique. Pesada, estou com sede e consome. Esse que é o meu bique. O lugar pra você colocar comida, você fica segurando tudo. Quer comer rato? Viga aí, velho. Vocês fiquem quietos. Vocês deixem de enjoo. Solta o meu cabelo. Deixa eu comer aqui, vá. Eu tenho hot dog. Cadê minhas águas? Pior que eu não tenho água. Eu só tomo refrigerante enquanto eu como água. Claro. Eu nem tô com os refrigerantes, eu deixei no carro. Tô tudo no carro agora. Deixa eu tomar vinho. A porra, pega. Fica, beba. E aí, doideira, ela sentando a noite inteira. Matas, abre aqui uma lata de comida pra mim, velho. Pegando. Vem aqui pegar carne, velho. Tem carne moída aqui, tá? Uma crua, mulher. E você não sabe cozinhar não? Eu cozinhei um rato. Mas aí você tá banhando nos estribeiros. Ai, cozinhei um rato, não sabe cozinhar uma carne. Você que cozinhou meu rato? Foi eu não, eu não sei. Foi tu. Não tem nada pra cozinhar. Não sei não, eu só sei que do nada ele tá rato. Coma, Matheus. Fica na puta, come. Ela tá de sardinha, eu pensei que tava aberta também. Ah, eu pensei que era o rato. Deixa o cara comer, meu irmão. Fica embaçando com o cara, o cara não pode nem mais comer um negócio. E aí, doideira, ela sentando a noite inteira. Alguém lendo aí, é? Eu. Isso, rapaz, lê aí pra prender tudo. Não tem que terminar nunca essa pente, ó. Você fica andando assim, daqui a pouco você leva um gris no pé do ouvido. Porque eu vou achar que é o capeta, o zumbi. Por que você tá matando na parede? Eu tô desmontando algumas ilhas pra ter madeira pra poder fazer barricadas. Isso não traz zumbi, não? Não. E por que meu radinho atraía? Opa. Tem mais do lado. Ô, Diego, eu acho que eu vou lá em cima, nas casas lá. Eu quero preconceito. Deixa eu ir também, eu tenho uma pá. Bora lá. E eu vou dormir já já. Eu quero fazer algo além de ler. Escreva. Não quero. Digite. Eu quero fazer alguma coisa útil. Você vai escrever e digitar essa época aqui, deve ser o quê? 1970? Não tem celular. Ai, eu que poderia. Eu quero fazer algo de útil. Isso pra não ser terminado de ler, né, Uruboa, pra gente ir. Ah, você não fala assim comigo, não. Uruboa. Barico. Não vai em vídeo não daqui não, né? É em vídeo todo canto. Aqui, aqui, aqui e agora não. Não, o bicho é o bicho é o animal. Não. É a minha baixada, Rafa. Eu não consigo nem andar por aqui, meu parceiro. Foi. É, me mata que sua porra. É. 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 É, mas tem um ali do lado, hein? Eu já matei aqui, um monte. Tem uns carros aqui pra frente, a gente pode pegar algumas coisinhas. É isso. Tô na primeira casinha até aqui, galera. Cês tão em qual? Peraí, Rafa. Ih, alguém pulou uma cerca aqui, um lourinho. Nossa, eita, deu o TP aqui. Deu o TP aqui, o bicho. Eu me assustei ali. Ó, é kit de costura, corda, lâmpada, martelo, pilha. Eu não sabia não, gente, que eu podia abrir uma porta e sair um bicho assim. E me assustei real. Ninguém me avisou isso, não. As de porcelana, eu vou levar o linho. Pode ir luteando vocês aí. Tô luteando. Calça, saia, kit de costura. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha. Tô demente mesmo essa menina é, viu? É a sua. Eu clicando na porta, ela rodando. E mate, eu quero abrir uma casa. Não, pô, tô upando carpintaria. É assim que upa. Pra liberar, pra fazer as coisas, né? Sei que eu tava ganhando, eu preciso de madeira também, pra poder... Você upa a fazenda. Ok. Carpintaria. Não, tá bem. Uma upa também desmontando, ó. Já olhou aqui em cima tudo? Não, tudo não. É Diego que eu tô perguntando. Mas eu já passei aqui. Já olhou, meu bem. Tô olhando aqui. Não tem nada de interessante, né? Você já olhou a cozinha? Uhum. Tem grão de pico? Repetindo, eu não achei nada de interessante. Tem uma frigideira e uma grelha de ferro. E uma espátula. Não serve pra gente cozinhar, não, nossas carnes. Enfim. A chave. A frigideira e a cozinha elétrica devem servir. Porque lá tem um monte de carne crua. E é carne tipo carne mesmo. De animal. E aí, tá cheio, é uma tesoura. Como é que você falou que não achou nada aqui, hein? De útil. Ah, aí você não vai usar a tesoura. Ei, vem aqui atrás. O que tal? Serve nada não daqui, não? Hum? Ele tem um relógio. Serve, não? Hum. Nem vi esse cara. Pega o Batu, se não tem relógio. Não, eu sou pobre. Então, pega. Nem vi esse cara, ó. E aí, gente, tá de noite já. Não. Vamos aqui na casa do lado, vem. Aí, Matheus, fica aí quebrando a casinha. Ih, eu acho que não passa essa cerca aqui não, viu? Aperta aí. Ih, zumbi, ó. Zumbi, 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 zumbi. Volta aí, ele não passa não, por aqui não. Os zumbis passam, eu acho. Fui mordida. Eu fui? Fui. Como é que eu sei que eu fui mordida? Eu vi você sendo mordida. Peraí, essa aqui é... Essa aqui é... Ai. Cadê? Onde é que eu vejo se eu fui mordida realmente? No lado esquerdo, tem um coração. Eu tô com o mesmo machucado que eu tava antes. No antebraço esquerdo, com a minha bandagem enxuja. Vamos ver. Tem que tirar? Tem que trocar a bandagem. Tem que tá limpando, ué? Troca a bandagem ou limpa. Você limpa na pia. Remover bandagem. Mas se você remover, você tem que botar outra, né? Eu vou botar outra, eu tenho um papel. NG. Gente, eu não tenho papel não, eu tô morrendo. Ajude eu. Aqui, barbante. Que barbante? Toma aí, é. Aqui eu tenho a bandagem enxuja. Que suja. Pega esse negócio que eu dropei aí. Eu tô sangrando. Pega logo. Eu não consigo botar. Olha, calma, viu? Cadê? Como é que eu coloco? Tem no chão. Cadê? Ih, sumiu, Diego. É um negócio aqui atrás? Não. Cadê? Como é que eu boto em mim? Eu não tô conseguindo botar. É só clicar com o botão direito, vai aparecer o braço aí. Tá machucado. Não tá aparecendo. Tá aqui, parou. Eu vou embora. Você tá com o inventário aberto? Não tá aparecendo, tô. Você precisa de machucado ou machucado já curou? Ela foi mordida. Eu não sei. Eu não fui, não. Que não tá aparecendo a opção de botar. E quando eu aperto no coração, eu tô intacta. Então, pronto. Então não precisa colocar, ué. Vai pra mordir, né, cara? Caramba, eu acho que... Eu vi também, mas eu acho que eu não tô mordida, não. Mas às vezes ela pode não tá... Tipo, ela pode ter... O bicho tentou morder e parece que mordeu, mas não mordeu, tá ligado? É normal. Bisco. É, não tá aí. Vem pro outro lado aqui. Vem, passa a cerca. Ladrão. Vamos lutando aí, algumas coisinhas. Tô tentando. Vê se acha gerador, que a gente precisa também de gerador. Agora eu fui mordida. Agora eu fui mordida. Corte sangrando. Agora eu fui mordida. Ela correu. Eu não sabia não, porque eles corriam. É melhor a gente correr também. Eu botei a minha bandagem. E ela já tá suja? Lava na pia. É melhor correr também. Sai daqui. Vai embora, vai embora, vai embora. Que que é caralho? Não, venha, 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 venha. Não vai lá pela não, velho. Matheus, não sei se é uma boa ideia ficar aqui não, Matheus. Tá vindo seis bichos aqui pra pegar nós, Matheus. Não, nem pra porra tem aqui. Não sei se é uma boa ideia não, Matheus. Tô pegando a Iego, Matheus. E ele cheio a casa de... Ah, nem foi. E ele veio jogar o bichinho. Olha, ajuda ele ali, ajuda ele ali. E tem pá. Laniária. Cuidado, cuidado. Ele já vai ali na casa não. A casa tá cercada. Já rouba eles, já rouba eles. Tô tentando. Empurra, empurra. Não tem um. Isso aí. Ele me mordeu? Eu achei que ele tava caído. Achei que era você. Vem. Pronto. Agora tô rasgada de novo. Toda cortada agora também eu tô. Tchau. 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 Não sei não, se deu certo, tudo bem. Eu não sei como é que eu abro o meu inventário. Tipo, do meu boneco. Lá em cima, ué. Não é porque eu não tô vendo qual é a pistola, não. Ah não, é essa aqui. Cadê ela? Deixa eu ver aqui. Tá bem, eu acho que não adianta. Eu... Ah, acho que adiantou, pra falar a verdade. Você tem que botar na mão direita agora. Tá arranhado e sangrando. É. É isso que eu tava vendo. Pega rolo de massa. Não, foi porque eu troquei o pano, achei que ele ia continuar sujo. Ficou original, vá. E Mateus desmontando a casa toda. Isso que é carpinteiro. Mas bom. Eu preciso para poder liberar a coisa de barricada, para a gente colocar a barricada na janela. Para o zumbi não entrar, tá ligado? Tem um monte de zumbi aqui na frente, hein? É, tem carro na garagem, Mateus. Pode descansar? Oi? Não sei, tem que olhar lá. Eu não cheguei a olhar, não. Descansar? Acho que não dá pra dormir, não, né? Não dá. Tô cansada. Acho que dá. Pra casa. Pera aí, meu filho. Vamos ver se eu posso ir. Eu tô cansada. Eu não consigo correr e nem consigo andar dele. Subi, subi, subi. Pega um quarto desse aí. Ah, eu consigo colocar barricadas. Já. Isso aqui nem é um quarto, meu Deus. Isso aqui é o banheiro. Não dá nem pra coisar. Tive que sentar no chão. Eu vou poder pra descansar, mas eu tô em pé. Normal. Então eu vou deixar ele. Bora? Poxa, entra aí. É rápido assim? Ó. O meu não tá sendo rápido, não. Tá demorando com só o caralho aqui. Ok. Pra descansar. Mas o meu não tá cansado. Por isso que eu não descansei, entendeu? Ah. A minha tá. Aqui no solo, pô, a gente consegue acelerar o tempo. Aqui é foda, velho. Aqui não dá pra acelerar. Eu peguei uma tesoura. Não sei se é bom. Eu sei que eu tô cansada. E por eu estar cansada, eu estou lenta. E eu estou com dor também. Ela tá falando que tá com dor. Matheus. Oi? Hã? Ela tá falando aqui que é de dor leve. Sentindo um pouco de dor. Gente, eu não sei se é daqui da casa não. Já não, Jéssico. Eu tenho aqui em cima. Pega comigo. Eu tenho. Eu sou obrigada a tomar ou nem? Ó, pra passar a dor é bom pra... Pra ajudar, né? Ela tá de noite, velho. De nada, Matheus. Bota pra jogo aí, velho. Sai daí que ninguém de você eu gosto. Geralmente, boa noite. Eu quero que você tome o seu fioto. Ei, tem uma porta bem pra cá pra trás. Eu acho que ela tá aberta, viu? Bora. Vamos pra casa. Tá dando merda, Matheus. Bora pra casa. A porta daqui tá aberta, velho. Vamos sair por aí. Sabe pra essa não, Matheus. Sabe pra essa não, Matheus. Aqui, janela. Janela, janela aqui. Janela aqui, janela aqui. Abre, abre. Baixaram pelo Hydra, filho. Parceiro, não fala esse nome, não. Não fala esse nome, não. Não fala esse nome, não. Que estamos ao vivo. Beleza. Not white. Abre, Egon. Se quiser lá, me dá um prime. Abre aqui, aqui, aqui. Se quiser lá, me dá um prime. Eu quero um link. Como é que coisa? É, Steam. É, Steam. É só comprar. Segure, é. Zomboide. Bora abrir, bora abrir, bora. Bora, bora abrir. Minha... Pura miséria. É, filho. Mais gente pra gente. Janta ela, janta ela, janta ela. Janta ela, janta ela. Janta ela, janta ela. Tão desde que hora já. Será que vai ser lá? Vamos às seis horas. Peraí aqui, meu banheiro. Eu acho que precisa fumar um. Rapaz, eu preciso também. Tem um cigarro aí? Tem um isqueiro aí, velho. Eu tenho. Isqueiro eu tenho fósforo. Cadê? Você não tem, né? Não tem não, velho. Eu deixei o isqueiro lá. Peraí. Pega aí, tá no chão. Quero ver a Twitch. Tá lá no Twitch, vai lá. De... Fazer o que aí, Rafa? Só que no lugar do ar é um quatro. É, Rafa. Eu tô com sede. Tenha calma. Bebe em casa, né? Fih, a gente tá indo pra casa. Pô, não posso tirar uma garrafinha d'água mais pra beber. Janta ela, Matheus. Janta ela. Esperem eu, por favor. Vem aqui. Tô na cerca. Vá, rapaz, relaxa. O que é a gente matando os bichos aqui ao redor? Tô descendo, Rafa. Eu não sei pra casa, não. Janta ela, janta ela. É 10 com 2E. 3. 3E. Tá de sacanagem, 2E. Tá me xingando, né? Vamos nessa casa aqui da frente. O Dan está online também. Hum? O Dan está online. Vudanzinho? Não, canto lá. Passa aí na Twitch e no YouTube, hum? Tamos os... Oxe, tira assim, hein? Tô sinistro. Nem sei se pode falar aqui. Tem uma armaricagem que não pode falar umas paradas. Homem. Caraca, velho. O Paulinho louco tá com 37k, um. Rapaz, você botou duas horas de comercial, foi? Eu não ganhei nem por esse comercial, Lucas. É comercial da Twitch. Eu tô vindo duplicado, que eu tô assistindo a live e falo daqui ao mesmo tempo. Onde ia, princesa? Olha aí. Na pop. Ele nunca saiu, pô. Hã? Ele nunca saiu, pô. Esse desgraçado. Eu nunca saí? Só muito. Tá dormindo. Abriu, Matheus, ó. Abriu? Boa. E aí, brojas. Eu entrei aqui pela... Pelo banheiro aqui. Já fumou uma tantonha hoje, hein? Mauque. Ele abriu a janela atrás, ó. Só que o carro deve de subir. Ou segura, é. Tá bala. Eita, vai puxar o cabo, é? Lá no lamarão. Tô comendo aqui, peraí. Será pra gente vir pra cá? Velho, eu tô cansado. Eu tenho que descansar. Vão pra casa. Matheus, eu tô lenta. Você tá muito pesada? Tô, tô muito cansado. Mal posso andar. Sim, mas aqui não tem como descansar, é foda, velho. Então eu vou ter que ir pra casa andando? Eita, mas vai todo mundo andando, velho. Se eu precisar correr, eu não passo. Eu quero ter mais bicho na hora, relaxa. O cara comenta dele na sua live, velho. E aí, Diego? E lá, Diego tá fazendo live, hein? Diego tá ao vivo, maluco. Oxê, Luca. Oxê, o... Na Twitch, né? É. Na Twitch, no IET. Ó, eu boto uma mensagem aqui, vô. Diga a Matheus que eu quero um churro pra cuspir dentro. Manda aí pra ele aí, brujão, que eu não tô conseguindo coisar aqui. Tadinho. Cadê ela? O irmão, você não vai tirar a foto do meu pai, não? É daí eu vou lhe procurar. Eu vou deixar aqui, que isso é claridade. O Samurai. Aí, tá no chat em geral, aí, Guinho, aí. Eita, eu não consegui, não. Peraí. Aí, aí, aí. Aí, é. Contra o C, porque o Contra o V não tá funcionando. Meu teclado quebrou. Quebrou. Agora foi. Salisfeito. Dance, gatinho. Dance. Cara, é brujão esse GTA. Amigão. Comparência de Jono tá falando agora. Amigão. Eu peguei essa mania com ele, velho. Ele é aqueles guris que ficam no grupo dele. Ele só fala, amigão, amigão, amigão. Aí, eu peguei essa peste da mania. Lá, os caras na empresa, meu brodão. Meu brodão. Meu brodão. Meu brodão. Meu brodão. Aí não, meu brodão. Tá chegando. Tá. Já esteve mais longe. A gente já chegou? Não. Acho que a boneca vai morrer. A gente já chegou? Morrer achar não vai não. Meu, tá aparecendo esse negócio também? Tá. Eu vi. Eu não sei isso. Eu não vou lhe mutar. O quê? Eu tô passando a live. Você tá famoso. Eu tô famoso. Cadê a casa? Achei. Tá aqui na casa. A gente já chegou? Eu tô assistindo a live e assistindo a coisa de Matheus no Discord. A gente já chegou? A gente já chegou? Cala a boca, rapaz. Vou dar um tiro aqui. Eu vou dar um tiro aqui, Matheus. Cadê você? Vá. Converse. Tô aqui não, tô aqui não. Tô aqui não. Tem nem carro, velho. Não, tem não. Nosso furgão tá aqui. Olha isso aqui. Olha ele aí. Aqui não, velho. Ainda não, pô. É um, acho que é um táxi. Puxa, tem um carro de pizza. É um táxi. É, aqui é um táxi. É um táxi. Oh! Quer ar-condicionado, quer ar-condicionado? Opa, homem. Esse é, Maguinho. Tá aqui na carreira pouca merda, é um monte. Oh, homem. Eu fiz ligação direta. Gente, eu acho que eu vou dormir. Vai lá, mulher. Vamos testar minha internet. Vamos testar minha internet. Teste de internet. Bote fast, tipo. Fast test. Eu gosto do fast, que é a vermelha. Rapaz, eu prefiro o óculos. Acho que é, Rafa. Óculos? Vê se tem alguma opção pra salvar, não sei. Só tenho nada que sair do jogo. É só sair mesmo? É. Acho que é só sair mesmo. Vou ficar salvo pra ti, eu acho. Bebe sim. Okla. Isso. Ah, que dor. Eu vou no Okla também. Vamos ver quantos mega tá dando. Boa noite, galera. Joguem bem aí, tá? Boa noite. Valeu, Gumbassa. Boa noite. Eu vou dormir também, porque amanhã... Eu sou CLT. Eu também. Eu tô de folga. Eu vou ficar 10 dias trabalhando. Cara, você tá lascado, Brogerson. Eu tô. Já falei que você pode pegar um atestado de 7 dias trabalhado, mas você não quer. E é? Pode, pô. Quando você trabalha mais de 7 dias. 200 e 98. O quê? É só lhe diga quanto tá minha. É. Pedi teste. Uploading. Vamos ver quanto tá de upload. Rapaz, se eu botar a minha agora pra testar, vai dar 10 mega. O pilhody tá... 67.75. Tá bom. A minha tá 644 de download. A sua é quantos mega? 600. Aí, fala agora que nós tá redocada. Ela sempre dá mais, tá ligado? Aí eu fico com 644. E é? É um roteador e um modem, né? Que eles botam, né? Aí ali é o... Esqueci o nome, véi. É... Esqueci. Mas não é roteador não. Ali é um... Um modem, né? Um modemzinho. Não, roteador e modem é a mesma coisa. Ali é... Ah, esqueci, véi. É um nome diferente aí, esqueci. Decodificador. É receptor. Ali é... É receptor, decodificador. É a mesma coisa. Cadê? Chama aí seu primo que trabalha na brisonete. Vá, vai explicar. Quem? Menino, ele não fez cirurgia de hernia. É, é, é. Nunca fui triste. Entendi. O que foi a cirurgia de hernia dele? O que não tá foragido? Eu quero dizer a ele que eu tô com internet boa. É porque quando ele tá trabalhando, pô, ele não... Os caras nem entram hoje lá no outro grupo lá. Nem hoje, nem ontem. Ontem eu entrei e também não tem ninguém, não. Ontem tava, assim, tu tava lá? Rapaz, não tava, não, né? O horário, então. Eu até entrei e fiquei jogando sozinho aqui um tempão, doido. Ô, Diego, cê viu onde estão os pregos, véi? Pegatão. Os pregos? Peraí. Tá por aqui por cima, véi. Eu botei algum canto aqui. Aí foi no banheiro. Revolve. Como é que cê sabe? Eu tô escutando... Eu tô vendo um vídeo inteiro de revolve que cê tá falando de revolve aí. É, tô escutando... É, o negócio é doido. Escuto bala, bala de longe, bala boa. Cê escutou, foi, véi? Não, pô. Matheus, tem uma revolve aqui no jogo. Nossa, paguei. Guinho é louco. Matheus, acho que eu não vou seguir a cauda dos seus amigos lá não, viu? Tá, fonte? Vai pegar qual fonte? Eu vou prevenir. Acho que eu vou pegar uma de 650, véi. Eu acho que eu vou investir, tá ligado? Porque fonte é um valor que o cara não pode gastar... Mano, eu já falei. Fonte e placa-mãe. É uma parada que o cara não pode... Não pode se segurar, não, véi. Pra mim, assim, né? Rapaz, é... Eu mesmo, eu só não vou pegar agora porque... Simplesmente coisa mesmo, tá ligado? Tá perto. Mas a sua de 500, acho que tanca a 6600. Tanca, pô. Até a sua tanca. Ah, nós tanca, um pouco. Ah, eu não vou arriscar, não, porque... Só pra colocar duas barricadas, velho. Saca como é, né? E essa fonte aqui minha que eu comprei, eu vi as avaliações dela, não tava muito boa, não. Mas isso também tá sendo boi, né? Não, a fonte eu comprei na emoção. Só que tem uma fonte de 500 watts e comprei. Tss. Quer a minha, véi? Tô vendendo. Quero não, véi, quero não, véi. Ah, então você lascar. E aí, rapaz? Eu sou enjoado, eu quero uma zero bala. Ah, ainda bem que você sabe. A gente tinha esse carro aqui, ó. Toda vez que eu saio da minha casa no GTA, ficam doidos do outro lado da rua gritando. Porra, brujo, é chato, né? Não tem um burgão aqui, tem uma servida. Cala a boca. Não. Burga. Burga, um FPS. Caralho. Caralho, Matheus tá desmontando os móveis todinho na casa, brujo, não é? Oxê. É, barricada. É, vai barricada. Então, a gente precisa achar machado, velho, pra gente poder fazer fogo de lenha, essas paradas assim. A gente tá dormindo no chão já, porque ele desmontou as câmaras. Aí, o boneco fica com dor nas costas. Liga aí, escolhosa. Ó. E aí, o boneco fica com dor no chão já, porque ele desmontou as câmaras. E aí, o boneco fica com dor no chão já, porque ele desmontou as câmaras. E aí, o boneco fica com dor no chão. E aí, o boneco fica com dor no chão. Obrigado.